Com a vazante do rio Solimões, produtores da Várzea dão início ao plantio da próxima safra. A problemática dos produtores da Várzea foi discutida com os segmentos da agricultura durante encontro com os produtores da região. Os produtores perderam a sua produção e realmente nós não tivemos ninguém, não tivemos um órgão de políticas públicas para fazer levantamento, para fazer reparação e mesmo dar uma ajuda a esses produtores que perderam tudo, que vão começar tudo de novo, inclusive devendo. Segundo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manacapuru, a preocupação agora é quanto ao financiamento da próxima safra. Com a cheia, produtores perderam a plantação e ficaram sem ver como que está os financiamentos. Estamos chamando o banco nessa hora para que a gente veja como é que está a situação e que podemos estar encaminhando no segundo momento na questão dos financiamentos, financiamento dos apoios técnicos para que a gente continue voltando de novo a produzir. A preocupação agora é quanto ao tempo que o nível da água dará para o aproveitamento da produção.